Fala, fala galerinha, gringo aqui. Seguinte, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês quanto dinheiro um canal pequeno no YouTube, como o meu, faz todo mês. Mas antes disso, eu tenho que mostrar uma informação para vocês que é relevante ao conteúdo que eu estou fazendo hoje. Detalhe, essa informação que eu estou prestes a mostrar para vocês é uma informação que vai ser arredondada, tá bom? Para simplificar aí um pouco a nossa vida. Primeiramente, o nosso canal tem 10 mil inscritos. A GP tem 1 milhão 400 mil views total. O nosso canal existe desde 2011, só que eu venho postando conteúdo no YouTube desde 2015. Então, o nosso canal aí tem mais ou menos 5 anos de vida. A gente tem em torno aí de 2.100 vídeos, beleza? Sendo 1.600 lives e os restantes 500 vídeos. Agora eu estou na página principal do canal aqui, como vocês podem ver. E a gente vai para o YouTube Studio, né? Nessa página aqui, a gente consegue ver alguns status do nosso canal, como por exemplo, a gente vê aqui o último vídeo que eu postei, ou live que eu fiz, e a gente vê mais ou menos como é que ele está se saindo, quantos viewers ele tem, a quantidade de minutos que o pessoal está assistindo em média, quantidade de comentários e coisas do tipo, tá? Aqui em cima é onde está a brincadeira sem graça, né? Quando você toma um copyright aí, ou um flag, é aqui que vai aparecer. Você pode ver aqui que eu tenho dois, então eu tenho que tomar cuidado. Mas enfim, aqui embaixo é onde você vê mais ou menos aí, como o seu canal está fazendo em geral, de forma geral, tá? Vem aqui, está mostrando quantos views eu fiz nos últimos 28 dias, tá bom? 17.400 views nos últimos 28 dias. O tempo que assistiram, quase 800 horas, parece? É isso mesmo? É, 800 horas. E aqui embaixo é a quantidade de dinheiro que você fez nos últimos 28 dias. Como vocês podem ver, eu fiz 5 dólares com 26 centavos nos últimos 28 dias. Agora, se a gente for aqui embaixo, a gente vai ter acesso a essa mesma informação, só que a informação aqui vai ser mostrada com muito mais detalhe e muito mais precisão, beleza? Antes que eu mostre o total de quanto eu fiz desde que eu venho criando conteúdo no YouTube, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Primeiramente, essa partezinha aqui mostra quantas views vocês fez nos últimos dois dias. Como vocês podem ver, quase mil views. E é mais ou menos isso mesmo que eu ando gerando. O meu canal, ele gera em torno de 500 a 600 views por dia. Então, está meio baixa essa média hoje. Mas a média geralmente gira em torno aí de 500 a 600, tá? Aqui mostra a quantidade total de inscritos. E aqui embaixo mostra quais são os três vídeos que estão sendo mais vistos nas últimas 48 horas. Céssão, está tocando terror aqui, ó. E agora, pessoal, uma coisa que é interessante e que talvez não muitas pessoas saibam é que pra quem está querendo gerar dinheiro no YouTube, o que mais importa não é a quantidade de inscritos, mas sim a quantidade de views, tá bom? Quanto mais views você fizer, mais dinheiro você vai produzir. Agora, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o total de quanto eu fiz desde o primeiro conteúdo que eu postei no YouTube. Ah, sim. Bem aqui embaixo também está mostrando mais ou menos quanto dinheiro eu faço por mês nos últimos seis meses ou alguma coisa assim. Como vocês podem ver, no mês de março eu fiz dois dólares, no mês de abril eu fiz três e pouquinho. Em julho eu fiz sete, que foi o mês passado, né? Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês quanto dinheiro eu fiz no total, total, desde o primeiro dia que eu venho criando conteúdo aqui no YouTube. A gente vem aqui, você pode escolher essas datas pra ver quanto você está fazendo, mas eu vou mostrar aqui lifetime, que seria a vida inteira do canal, desde 2011. Como vocês podem ver, o meu canal está aqui no YouTube já desde 2011. Só que eu só venho produzindo conteúdo no YouTube desde 2015. Isso é importante, tá? Ó, vocês podem ver que meus primeiros vídeos estão aqui, ó. Julho 2 de 2015, tá? Esse foi um dos meus primeiros vídeos que eu publiquei no YouTube, que eu comecei a fazer dinheiro. Desde que eu venho criando conteúdo no YouTube, essa daqui é a quantidade máxima que eu já fiz até hoje. 282 dólares com 46 centavos. O meu canal faz em média aí de 15 centavos por dia a mais ou menos 21 centavos, tá? Então gira em torno dessa média aí. E agora eu vou mostrar pra vocês quais são os vídeos que eu mais gerei dinheiro, tá? O vídeo que eu mais gerei dinheiro no YouTube se chama PS Vita Extra Botões R2 L2. Esse aqui foi um vídeo bem simples que eu fiz, mostrando alguns, é, alguns grips, grips pro PS Vita, e eu fui explicando como é que eles são e tal. Mas enfim, é um vídeo bem caseiro mesmo. Tá aí, eu fiz 27 dólares nessa criança aqui, nessa brincadeira. Esse vídeo aqui, PS Vita, top 5 acessórios, fiz 26 dólares. Esse vídeo aqui foi uma montagem que eu fiz é, comparando os jogos do Need for Speed Most Wanted, com, é, tipo assim a versão do PS3, a versão do PS Vita e a versão do iPhone. Foi um vídeo aí bem top mesmo. Aí tem esse daqui, vale a pena comprar o PS Vita TV e tem o CS Go é, se eu não me engano é, esse aqui é um vídeo que eu fiz do CS Go falando sobre os servidores que gerou 5 dólares aí E aqui embaixo é, ele mostra como é que eu fiz esse dinheiro no YouTube Esse primeirinho aqui é em relação a propagandas no YouTube. Quando você assiste algum vídeo meu e aparece uma propaganda eu faço um pouco de dinheiro com isso, tá? Esse segundo aqui é com é, é com super chat, né? Quando eu faço live tem pessoas que doam durante a live e vai acumulando Eu nunca tirei dinheiro do canal, cara então esse dinheiro aqui eu nunca mexi tá aí, tá guardado aí sabe? Eu nunca mexi vou deixar ele aí por enquanto E esse daqui é com, pra quem tem o YouTube Premium e assiste o canal eu gero um pouco de dinheiro também com isso Mas é isso aí, pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Inscreva-se no canal deixe seu like comentários aí embaixo e me acompanhe nas redes sociais links nas descrições aí, beleza? Obrigado e até a próxima e até a próxima